O INOVAR é um parto fora do eixo desembarca em Minas Gerais. Dessa vez, claro, lamentando esse formato online que impede que a gente chegue perto do pãozinho de queijo, do cafezinho, para conversar aqui com a Mônica e usufruir dessa simpatia especial do mineiro, né? Quando recebe a gente em casa, hein, Mônica? Pois é, Patrícia, você vai ter que voltar aqui no formato presencial, hein? Porque conversar com o mineiro sem um pão de queijo, sem um café, é difícil. Próximamente, para você. Opa, delícia. Bom, a Mônica Raul, que é cofundadora da Solids, que é uma das maiores HR Techs do Brasil, integra o ranking das 100 startups mais promissoras do país e já levantou no ano passado um investimento de 530 milhões de reais. Mônica, uau! Um investimento desse tamanho muda o jogo de qualquer startup. Eu queria saber o que aconteceu com a Solids depois disso. Diminuiu ou aumentou sua pressão? Engraçado que a questão de... Eu tenho uma pressão interna tão grande que eu ainda não conheci alguém que me cobre mais do que eu me cobro. Então, assim... Sei como é que é isso. Não muda. Mas é porque eu já tinha... Assim, eu tenho uma expectativa já muito elevada. Mas o que mudou muito, assim, foi a questão da velocidade. A gente conseguiu acelerar e muito a nossa estratégia, né? Então, logo depois do aporte, a gente fez nossa primeira aquisição, né? Nosso primeiro M&A. E aí a empresa fica maior, né? Produto novo, pessoas novas, né? Aquele desafio, né? Que tem sido uma experiência maravilhosa de integrar culturas, né? De comunicar essa nova fase pro cliente, né? Cliente que acompanhou o nosso crescimento, né? Fase de startup. Agora, embarcando uma estrutura muito maior. Então, tem sido assim... Tem sido uma delícia essa fase. Mas é uma fase, assim... Talvez a pressão não tenha aumentado, porque eu já tenho uma pressão interna muito alta. Mas a intensidade aumentou, né? É porque o crescimento é muito mais veloz, né? Porque aí você vai tendo que tomar decisões muito mais rápido. Exatamente. E o impacto, né? Ele fica cada vez maior, assim. Hoje vocês estão com quantas vidas que vocês chamam? De colaboradores? É, não. De clientes. Ah, a gente já tá batendo 3 milhões de vidas. Que legal, que legal. Isso é... Eu queria entrar pra essa história, porque a gente aqui no Inovar, a gente fala muito de propósito, né, Mônica? A gente, mais do que falar de números, e claro que isso chama muita atenção, mas a gente quer sempre conectar isso ao alcance de um propósito maior. A gente sabe que você tem muito isso na sua jornada. Conta pra mim, você tá com esse crescimento mais intenso, mais acelerado, te aproxima dos seus objetivos nesse sentido de propósito? Aproxima, sim, porque... Qual que é o cenário que a gente encontrou quando a gente começou? A gente tinha... A gente entende que o Brasil, ele tem um problema muito sério de rotatividade, de produtividade, né? A gente sabe que as empresas podem contribuir muito mais e podem ter uma eficiência muito maior. E a gente sabe que isso passa pela boa gestão de pessoas. E aí a gente, só que a gente encontra um país sem essa consciência e sem essa cultura. A verdade é, não só os empreendedores, mas os executivos ainda não tem essa associação direta. De que a boa ou a má gestão de pessoas pode ser a diferença entre você abrir ou fechar a porta do seu negócio. Então, quando a gente entra no mercado, mais do que vidas, eu acho que cada empresa, pequena empresa, que a gente entra, que a gente melhora a produtividade, que a gente reduz o custo dela com pessoas, e que a gente mostra um jeito mais eficiente de fazer gestão através das pessoas, a gente começa a entrar num propósito muito grande de gerar valor e riqueza para todo mundo que está envolvido. A gente deixa a pequena empresa mais forte, né? E o nosso país é um país de pequena e média. De cada dez pessoas que são empregadas, quase oito são empregadas para uma pequena ou para uma média empresa. Exato, por isso que eu te pergunto do propósito, porque o foco de vocês é pequena e média empresa, que é a economia do Brasil, né? Se a gente parar para pensar. Exato, e é urgente, Patrícia. Tem empresas fechando por problemas de gestão. Muitas vezes a gente fala assim, ah, o problema é fluxo, ah, quebrei por causa de fluxo de caixa. Aí você olha lá na composição de despesas, é folha. Aí eu falo, tá bom, você está com problema de fluxo de caixa, mas o que você está fazendo com a gestão dessa folha? Que é esse item tão importante na sua composição. Não tem um RH, não tem uma estratégia de gente. Sabe, a pequena e média empresa, a gente tem muita pressa, porque a gente não pode mais permitir que as pequenas e médias não sejam empresas competitivas. Porque não é nem só a questão do resultado para a empresa, pura e simplesmente. São as pessoas. De cada dez pessoas no Brasil, oito estão nas pequenas e médias. E essas pessoas, esses trabalhadores, eles merecem uma gestão de pessoas de ponto. Isso muda a vida. Uma boa gestão de pessoas faz com que as pessoas cresçam no ambiente de trabalho, encontrem oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, não só profissional, mas até pessoal. Então, assim, a gente não tem tempo a perder, né? Porque as empresas precisam realmente de mudar essa forma de fazer gestão de pessoas no país. É que quando a gente vê as pequenas empresas, especialmente, ainda são muito desestruturadas, né, Mônica? Muitas vezes é sempre um departamento dando conta de tudo. Então, tem um departamento mais estruturado, mas para lidar com o que é o produto, com o que é o serviço. E aí, quando se trata de gestão de pessoas, isso talvez fique em segundo plano. O que a gente vê agora com plataformas de RH e com o crescimento da importância do RH, que eu acho que veio acontecendo nesses últimos anos, é essa democratização, de uma certa forma, né? A possibilidade de pequenas empresas terem acesso a plataformas a esse tipo de serviço? É, eu acho que a tecnologia é o grande instrumento de democratização desse novo jeito de se fazer a gestão de pessoas. É acessível. Hoje, qualquer pequena empresa, ela pode ter a tecnologia de ponta. E essa tecnologia tem mostrado um novo jeito de fazer gestão de pessoas, né? Então, muitas vezes as pessoas associam a tecnologia como, ah, tecnologia vai chegar, vai acabar com os empregos, né? Como as pessoas têm medo de tecnologia. Mas olha que curioso, através da tecnologia, a gente está conseguindo cuidar melhor das pessoas dentro das empresas. Porque a tecnologia, ela traz o que para você nesse processo? Ela traz indicadores, um monitoramento mais preciso de cada um dos colaboradores, no caso? O que ela te traz? Olha que legal, no nosso caso, por exemplo, um software comum de RH, ele entrega indicadores, ele te dá uma visibilidade, né? Dos processos, você faz um recrutamento e seleção muito mais assertivo. Mas a gente tem um diferencial, e isso é o que mais brilha os nossos olhos, que a gente tem também o nosso algoritmo, a gente fala do algoritmo humano. Por quê? Porque a gente também faz o mapeamento de soft skills. Então, a nossa tecnologia permite com que o RH, no tempo zero, conheça profundamente quem são as pessoas que estão na empresa. Então, eu consigo, a partir desse conhecimento, né, de quem são esses seres humanos, né, que estão dentro da empresa, eu consigo mudar a forma de um líder fazer a gestão, de uma empresa olhar para esse ser humano que está lá dentro. Então, assim, para deixar mais concreto, a gente tem, por exemplo, dentro do software, o mapeamento comportamental. É um questionário que eu envio...